Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes. E hoje, continuando o assunto de serviços para intranet, seguindo na aula anterior que nós falamos de instalação de sistemas operacionais de rede, hoje nós vamos falar sobre configuração inicial do nosso sistema operacional de rede Debian. Então, a primeira questão importante para nos ambientarmos com Debian é o Shell. O Shell é o software que reconhece a interface do usuário. O Shell também é um termo chamado de interface de linha de comando. Então, nós vamos trabalhar com o nosso Debian diretamente por linha de comando. Existem dois tipos de Shell. O Shell interativo, que é usado por usuários em consoles virtuais e emuladores de terminais. O Debian usa o Bash como Shell interativo padrão. A gente pode trocar também o Shell. Podemos definir Shell por usuário, diferente. Então, nós vamos trabalhar com o Bash, que é o Shell interativo. Mas também é possível utilizar Shell não interativo, que é quando nós utilizamos scripts de sistema, que também vamos trabalhar com scripts. O Debian usa o Dash como Shell não interativo padrão. O Bash, que é o Shell que nós vamos trabalhar, ambiente de linha de comando que nós vamos trabalhar, é um Shell baseado em Unix, escrito por Brian Fox para o projeto GNU. Esse Shell inclui atalhos de teclado também e uma interação avançada com o histórico, que é bem interessante trabalhar com o histórico do Shell. A gente vai aprender aqui manualmente, já na parte prática. E também o Shell possui diversos comandos internos que já nos auxiliam na administração do nosso servidor, facilita a administração do nosso servidor. Tudo começa com o nosso login. Então, para a gente começar a trabalhar no nosso Linux, a gente vai precisar fazer o login com o nosso usuário e senha. Já estou considerando que você instalou a tua máquina virtual na última aula e que ela já está, você já acessou o laboratório, já aprendeu como é que acessa o laboratório e já instalou o seu Debian na última aula. Então, vamos carregar a minha instalação aqui do Debian. O Debian está carregando. Deixa eu pegar um consolezinho aqui. Esse console é melhor. Vou colocar esse aqui no Sumário. E esse outro console aqui. Muito bem. Então, o nosso Shell é esse ambiente de área de trabalho. Esse é o nosso terminal de linha de comando para trabalharmos no Linux. Então, tudo começa com o nosso login. Quando vocês instalaram, vocês criaram um usuário chamado root. Esse usuário root, que é o usuário administrador do sistema. Então, você vai digitar root e vai inserir a senha que você colocou durante a instalação do seu servidor Debian. Não vai aparecer os caracteres ali. Eu já digitei a senha, não aparece por questão de segurança. É só dar um Enter. Pronto. Está autenticado. O cursor já está piscando. Esse daqui é o Shell do Debian. Estamos no ambiente de trabalho por linha de comando do nosso servidor. Então, conseguimos já fazer o login. Vamos começar identificando o nosso nível de permissão. Percebam que aqui no terminal está piscando e eu tenho uma hashtag aqui. Tem o nome do usuário que está autenticado. Arroba. O nome do computador que foi dado pela instalação. Dois pontos. O diretório onde eu estou. Estou nesse diretório tiozinho aqui. Que é o diretório home do usuário. E estou com o nível de permissão de superusuário. Essa hashtag aqui é superusuário. Se estivesse aparecendo um sinal de dólar aqui, antes do cursor piscando, significava que eu estou acessando com um usuário comum. Então, como nós estamos trabalhando com administração de rede, estamos gerenciando o nosso servidor, nós precisamos de permissão de root. Então, temos que ter cuidado, porque os comandos, quando nós estamos utilizando aqui as permissões de root, os comandos e o shell subentendem que você sabe o que você está fazendo. E aí, muitas coisas, ele não vai ficar perguntando se você tem certeza ou não do que você quer fazer. Então, sabendo que nós temos permissão de root, que foi o usuário que nós usamos na instalação. Vamos começar aqui com uma lista de comandos básicos. O nosso guia de sobrevivência de comandos básicos. O primeiro comando que nós temos que aprender no terminal é o ls. Ele lista o conteúdo do diretório. Então, aqui no terminal, vamos digitar ls. Dou um enter. Não apareceu nada. Por quê? Porque não tem nada nesse diretório que eu estou trabalhando. Mas nós temos várias opções interessantes do ls. Nós temos vários argumentos. O comando ls, nós utilizamos o ls, podemos dar argumentos e definir o local onde ele vai ser executado. Um argumento interessantíssimo do ls é o ls-a. O ls-a vai listar arquivos ocultos do deb. Então, perceba que eu dei um ls e não apareceu nada. Mas o ls-a já apareceu aqui um arquivo, o bash history, o outro arquivo aqui, o bash-rc, um gnu-pg e um profile. Então, tem quatro arquivos ocultos dentro desse diretório. Eu posso usar aqui o comando clear para limpar a tela, para a gente poder trabalhar. Eu posso usar outros comandos no ls. Eu posso usar o ls-a, menos l, por exemplo, e o h. O a, o l, o h. O h vai dar em human. Esse h vai converter os tamanhos de kilobyte. Vai colocar o kilobyte, megabyte, gigabyte na frente. Porque, senão, ele lista apenas em bytes. Se eu der um ls-a, a gente já viu que ele está listando todos os arquivos. Se eu der um ls-al, ele vai enviar para a tela a lista dos mesmos arquivos, agora mostrando quem é o dono e qual é o grupo desse arquivo. Quando esse arquivo foi criado, qual o tamanho desse arquivo e quais são as permissões desse arquivo. Então, se eu coloco a al, ls-al, ele vai mandar uma lista. Ele vai exibir uma lista. Se eu colocar o h-alh, ele vai exibir essa mesma lista. Só que o tamanho dos arquivos não será mais exibido em bytes. E sim, vai ser exibido em kilobytes, megabytes ou gigabytes, dependendo do arquivo. Então, a visualização humana fica melhor. E podemos adicionar também ao ls o "--color", que é um argumento para exibir os arquivos e os diretórios. Então, percebemos que esse .gui no pg é um diretório. Ficou coloridinho aqui. Tem um dzinho indicando aqui na frente. Também, esse d indica que esse ponto aqui no pg é um diretório. Então, esse comando ls, a gente listar o conteúdo do arquivo. Vou limpar aqui a tela. Outro comando básico é o pwd. O pwd vai mostrar qual é o diretório de trabalho. Print name of working directory. O diretório que a gente está trabalhando agora. Então, o pwd serve para a gente se orientar dentro do sistema. Então, o diretório raiz, o diretório home, que eu estou trabalhando, o tio aqui, é o barra root. É o diretório do usuário root. Então, quando eu digitei pwd, ele mostrou na tela o endereço do diretório de onde eu estou trabalhando, onde o cursor do shell está piscando aí. Muito bem. Próximo. Comando cd, o change directory, o change working directory. Esse comando vai fazer com que a gente possa sair daqui e andar pela árvore de diretórios. Então, percebam que eu estou pwd dentro do root. E aqui dentro eu tenho um diretório .gnu.pg. Se eu posso mudar de diretório. Então, cd.gnu.pg. Eu estou agora, pwd, dentro do diretório .gnu.pg. Então, ls-alh-cola. Listou aí uma chave privada que tem dentro desse diretório. Eu posso também subir nesta árvore de diretórios. O .ponto é um endereço relativo para eu subir. Para eu subir na árvore de diretório. Então, eu vou digitar cd.ponto. Opa. cd espaço .ponto. Voltei para o diretório root. Se eu digitar cd espaço .ponto. Agora estou pwd no diretório raiz do sistema. Posso listar o conteúdo da raiz. ls-alh-cola. E aqui, na raiz do sistema, eu tenho vários diretórios. O diretório boot, dev, o etc, o home, media, o mnt, o opt, o proc, root, o run, srv, o sr, o var e o temp. E tem alguns arquivos aqui, eles estão nesse azulzinho mais claro, esse verdinho. E estão apontando para, são links simbólicos que estão apontando para endereços em outro lugar. Então, eu posso aqui navegar, por exemplo, para dentro do diretório etc. Vamos aqui, clia, cd, etc, pwd. Estou dentro do diretório etc. ls-alh-cola. Listou diversos diretórios que tem aqui dentro. Vamos dar só um ls-cola. Está listando em coluna agora, sem o a-l-h. Tem muitos diretórios dentro do diretório etc. Vou fazer o seguinte agora. Vou dar um cd, espaço, ponto, ponto, pwd. Estou no diretório raiz. Vou voltar para o diretório root. Então, eu posso fazer cd, barra, root. Aqui eu estou passando o caminho absoluto do diretório. Pwd, estou dentro do barra root. Eu posso ir diretamente para o diretório etc. Se eu passar o caminho absoluto completo, cd, espaço, barra, etc. Eu vou direto para o diretório, opa, pwd, para o diretório etc. Posso voltar para o root daqui diretamente, cd, barra, root. Então, aqui eu estou passando o caminho absoluto do diretório. Posso mudar, por exemplo, para o var temp, por exemplo, diretamente. Estou lá dentro de var temp. De lá, vou voltar para a barra root. Então, aqui eu estou navegando dentro da árvore de diretórios do deb. Posso acessar ls-a-color, ls-a-color, porque os meus arquivos são todos ocultos. Começam com ponto, arquivo oculto. É um arquivo oculto, então, cd.gnupg, ls, tem um diretório ali, cd private, ls-a-lh, não tem nada aqui dentro. Se eu colocar um pwd, eu estou dentro do diretório, barra root, barra.gnupg, barra private keys, traço v1.d. Estou nesse diretório. Daqui eu posso ir direto para o etc, passando o caminho absoluto. pwd, estou lá no etc, volto para o root direto, passando o caminho absoluto. Então, é interessante a gente trabalhar direto com o caminho absoluto. De qualquer ponto do sistema, você consegue ir para qualquer outro ponto no sistema. Vamos agora ver o comando taunt. Esse comando aqui, ele muda o timestamp dos arquivos. Ele muda aquelas datas de última vez que o arquivo foi aberto. Altera a data de criação do arquivo, altera a data de acesso do arquivo. Ele serve para isso. O taunt também serve para criar arquivos novos. Então, vamos colocar aqui, taunt e passar o parâmetro com o nome do arquivo. Meu primeiro arquivo .txt. Pronto, meu arquivo foi criado. Se eu digitar um ls agora, o arquivo aparece. Se eu digitar ls menos a lh, o arquivo está aparecendo em forma de lista. Menos menos color, também está aparecendo ali. Então, eu acabei de criar um arquivo. Vou dar um clear aqui. Se a gente utilizar o setinha para cima, nós vamos ver todos os últimos comandos que nós demos. Vai usando o setinha do teclado para cima e para baixo. O shell vai mostrar todos os comandos que nós utilizamos. Se a gente, por exemplo, apertei ctrl-c aqui para limpar a linha, dar um clear e digitar history. Ele vai listar todos os comandos que a gente já usou no sistema. Todos os comandos que a gente já usou no sistema. Muito bem. Então, o touch ls menos lh menos menos color. Já tem o meu primeiro arquivo .txt. O tamanho dele é zero. Esse arquivo está vazio. Foi criado em agosto. Agora, 20 horas. Já sei de agosto, 20 horas. Muito bem. Usuário root. Grupo root. E as permissões estão aqui. Muito bem. Criei o arquivo. O touch serve para isso. Criar um arquivo vazio. Agora, vamos aprender a criar um diretório vazio. Criar um diretório. Para a gente poder começar a organizar os arquivos. Vamos criar aqui. mk de meus arquivos. Se eu digitar ls menos lh menos menos color. Eu tenho um diretório chamado meus arquivos. E tenho esse arquivo que também está aqui no barra root. Deixa eu dar um outro pwd aqui. Nós estamos dentro de barra root. Meu primeiro arquivo está aqui dentro desse diretório. E tenho um diretório chamado meus arquivos também dentro do barra root. Agora, a gente vai aprender a copiar esse arquivo, meu primeiro arquivo, para dentro do diretório meus arquivos. Para isso, há outro comando interessante também, é que o mkdir, esse parâmetro interessante, o menos p, ele cria os diretórios pais que faltam na linha correspondente dos arquivos. Então, digamos que eu queira criar uma estrutura de diretórios. Por exemplo, mkdir, empresa, barra, setor A, barra, sala 15. Então, eu estou criando aqui três diretórios. Um diretório empresa, um diretório setor A dentro do diretório empresa e um diretório sala 15 dentro do diretório setor A. Se eu der mkdir direto, ele vai reclamar dizendo que esse não é o nome de diretório válido por conta dos barras. Mas, se eu colocar o menos p, ele vai aceitar, ls menos alh, clear, ls menos alh, menos menos colo, tem o empresa. Ali o diretório empresa. Se eu der um ls dentro do diretório empresa, eu vejo que tem o setor A dentro do diretório empresa. Posso entrar também, cd, empresa, ls menos alh, menos menos colo, setor A, cd, setor A, ls menos alh, menos menos colo. Então, sala 15 está dentro do setor A, sala 15. Se eu digitar pwd, eu estou dentro de barra root, barra empresa, barra setor A, barra sala 15. Então, mkdir tem esse parâmetro, menos p, que cria também toda a estrutura de diretórios. Quando você precisar criar um diretório dentro de outro diretório, dentro de outro diretório. Muito bem. Agora, o comando cp, copia arquivos e diretórios. Então, eu vou voltar aqui para o barra root. pwd, estou aqui, ls menos alh, menos menos colo. Eu tenho, então, meu primeiro arquivo. Eu quero copiar esse arquivo para dentro do diretório meus arquivos. Eu posso fazer uma cópia desse meu primeiro arquivo aqui dentro mesmo. Então, eu posso digitar cp, meu primeiro arquivo. Então, essa daqui é a origem. Quando eu informo, é a origem, o arquivo. E vou colocar também o destino. Meu primeiro arquivo. Vou copiar meu primeiro arquivo para meu primeiro arquivo .txt .backup Ao dar enter, ls menos alh menos menos color. Agora, eu tenho dois arquivos. O meu primeiro arquivo .txt E o meu primeiro arquivo .txt .backup Então, eu posso copiar esse arquivo Quando eu passei o primeiro nome e o segundo nome Passei o parâmetro aqui, o arquivo que eu quero E o destino para onde eu quero copiar É o nome que eu quero que ele tenha lá Posso também copiar esse arquivo Cp, meu primeiro arquivo .backup Vamos criar um diretório chamado backup Muito bem, ls menos alh menos color Cp, meu primeiro arquivo .txt .backup Para backups Copiando direto esse arquivo para lá Então, enter Agora, eu copiei esse arquivo aqui Eu copiei, não movi Ele está aqui ainda Na raiz E dentro de backups Também tenho esse meu primeiro arquivo .txt .backup Então, eu poderia ter copiado o arquivo Meu primeiro arquivo .backup Direto dentro do diretório backups Olha, meu primeiro arquivo Olha, meu primeiro arquivo Ah, aqui eu estou dentro do diretório backups Olha, eu estou perdido aqui CD ponto a ponto Subi Pwd Pwd E agora sim eu vou copiar Meu primeiro arquivo para Meu primeiro arquivo backup .txt Prontinho Ls em backups Está lá Vou copiar backup 2 Está lá Muito bem Então, o cp copia E o mv Move Movimenta Eu posso Ls menos alh Menos menos color O move movimenta e também renomeia Se eu colocar o destino no mesmo diretório Ele vai renomear esse arquivo Então, eu posso fazer assim Move Meu primeiro arquivo Para Nosso Primeiro arquivo Ponto Txt Então, quando eu estou usando o move Dentro do mesmo Local Ele vai renomear Menos menos color Olha lá Agora Chama-se Antes era meu primeiro arquivo Agora é nosso primeiro arquivo E posso mover Esse arquivo Vamos mover esse arquivo aqui Backup Clear Ls menos Alh menos menos color Move Meu primeiro arquivo P.packup Para Backup Antigo Ponto Txt Aqui eu Renomeei Deu move Dentro do mesmo diretório Agora eu vou mover Move Backup Antigo Para Backups Quando eu informo O segundo parâmetro Como diretório O destino Sendo um diretório Ele vai mover Para lá Pronto Ls menos Alh Menos menos color Ele já não está aqui Ele já não está aqui Posso ir lá E posso ir lá em backups Que é o backup antigo Seio para dentro Do diretório backups Muito bem Então O move Além de Renomear Ele também Move Os arquivos O RM Apaga Então Estou cheio de backups Vou entrar CD backups CD Eu posso passar O caminho absoluto Barra root Backups Ou posso Simplesmente CD backups E aí Sem o barra No começo É o caminho relativo Tenho aqui Vários arquivos Backup antigo Meu primeiro arquivo .3t backup Meu primeiro arquivo .3t backup 2 Vou remover RM Meu primeiro arquivo .backup 2 Pronto Arquivo Está Apagado Já não tem mais Eu posso também Remover Diretório Com O RM Vamos Remover Esse diretório Backup Então Para remover O diretório Backups RM Menos RF O R Desse parâmetro É Recursivo Tá É uma opção Do recursivo Ele vai Nos Ajudar A remover Diretórios E o F É para Forçar Então R Menos RF Backups Pronto Vou remover O diretório Backups Prontinho Diretório Backups Removido Então Esse Mais um Comando Da Nossa Lista Salva vidas De comandos De terminal Uma questão Interessante Para a gente Entender O idioma De comandos Do shell Tem aqui Uma pincelada Sobre as Possibilidades Do shell Nós podemos Utilizar Alguns É Alguns operadores Por linha de comandos Se eu colocar Por exemplo Um comando E Esse E Comercial Essa execução Desse Aplicativo Né Desse Comando Desse Software Que eu estou Chamando Aqui Vai ser Executada Em Segundo Plano Tá Vai ser Um comando Na Subshell Então Se eu Digitar Um comando E Colocar Esse Barra E Ele vai Ficar Em Segundo Plano Tem Alguns Comandos Que São Interessantes A gente Utilizar Em Segundo Plano Por exemplo Quando Eu Quero Vamos Chamar Por exemplo Deixa eu ver Se tem o Top O Top É um Aplicativo Do Terminal Que mostra O consumo Do uso Da CPU Só que Esse Top Ele trava O nosso Console Então Por exemplo Quando eu estou Com o Top Carregado Vejam Aqui O console Inteiro Eu não consigo Utilizar Ele está Usando O Terminal Ele está Travando O meu Terminal Então Eu posso Espera Ctrl C Para Liberar Posso Usar O Top Com E Comercial Que Ele vai Ser Executado Em Segundo Plano E Aqui Eu tenho Um ID Desse Software Que está Sendo Executado PS Menos A Deixa eu Ver Aqui Clear PS Menos A Então Vejam Que eu Tenho Em Execução Aqui Nesse Terminal O Login Que é O Aplicativo A gente Viu Que a Primeira Execução É O Login Quando Inicia O Login Chamou Bash Que está Sendo Executado E Aqui No Bash A gente Tem O Top Que estava Sendo Executado E O PS Que eu Usei Para Listar Os Arquivos Do Executar Para Listar Os Programas Que estão Em Execução E Usei O Grap Para Fazer Um Filtro Aqui Só Do Que Está Desse Terminal Então Percebam Que o Top Está Em Execução Vou Matar Ele Aqui Que O Menos 9 20 37 Que É O Número Do Processo Pronto Matei Tá Se Olha Apareceu Ali Que Top Tá Morto Se Eu Não Peço Menos A Não Tem Mais Top Em Execução Beleza Então Uma das Possibilidades Do Nosso Idioma De Shell É Colocar Esse Comercial E Execução Vai Para Segundo Plano Eu Posso Utilizar O Pipe E Aí A Saída Padrão Do Comando 1 Será Enviado Para Entrada Padrão Do Comando 2 Vamos Testar O Pipe Quer dizer Eu Até Mostrei Para Vocês O Pipe Como Funciona Aqui Eu Dei O Comando PS Menos A Então A Saída Do PS Menos A Listou Todas Essas Linhas Aqui Do Meu É Dos Meus Processos Que Estão Execução Quando Eu Coloquei Um Pipe Eu Peguei A Saída Do PS Menos A Joguei Para Dentro Do Grap Que É Um Filtro Que Vai Listar Só As Linhas Que Tem O TTY E Aí Ele Listou Para Mim Todos Os Conteúdos Todas As Linhas Que Atendiam A Essa Pesquisa Então Essa É Outra Possibilidade Aqui No Idioma Do Shell O Uso Do Pipe Nós Também Podemos Colocar A Execução Sequencial Comandos Vírgula Outros Comandos Então Eu posso Por exemplo Fazer Aqui Taut É Vamos Criar Aqui Taut Arquivo 1 Criei O arquivo 1 E vou Mover O arquivo 1 Vou renomear O arquivo 1 Para Arquivo X Enter LS LH Menos Menos Color Eu já Tenho O arquivo X Então Foi criado O arquivo 1 E Após Isso Foi Movido O arquivo 1 Para Arquivo X Eu tenho Ponto e vírgula Tenho Dois Eres Comerciais Executo Comando 1 Se tiver Sucesso Executo Comando 2 Sequencialmente Então Isso daqui Como se fosse Um If Direto Na linha Do Comando E Eu tenho Dois Vezes O pipe Executo Comando 1 Se não Tiver Sucesso Executa O Comando 2 Sequencialmente Então Aqui Seria Um O Se o Primeiro Comando Não Funcionar Segundo Comando Vai Funcionar Temos Também O sinal De Maior Que Redireciona A saída De um Comando Para Outro Para Um Ficheiro Para Um Arquivo Então Vou Executar Aqui O Echo Por Exemplo Que É o Nosso Próximo Comando Da Lista O Comando Echo Vai Exibir Uma Linha De Texto No Terminal Então Se eu Colocar Echo Olá Mundo É É isso Que O Echo Vai Exibir Então Agora Eu Quero Criar O Arquivo Taush Mensagem .txt E vou Jogar A Mensagem Olá Mundo Para Dentro Do Arquivo Mensagem Próximo Comando O Cat Exibe O Conteúdo Padrão Print on the Standard Output Na Saída Padrão Exibe Na Saída Padrão Conteúdo Do Arquivo Vou Dar Um Cat Mensagem Olha Lá O Conteúdo Do Arquivo Mensagem É Olá Mundo Eu Posso Fazer O Echo Maior Mensagem E O Conteúdo Sobrescreve Então Quando Eu Uso Um Sinal De Maior Vou Voltar Aqui Um Sinal De Maior Ele Sobrescreve Quando Eu Uso Dois Sinais De Maior Ele Acrescenta E Eu Tenho Sinal De Menor Eu Redireciono A Entrada Padrão Do Comando Ao Arquivo Que Eu Por Exemplo Se Eu Quero Usar Aqui Um MySQL Da Vida E Que Informar Para Esse MySQL Um Arquivo SQL Para Processar Eu Sinal De Menor Então Comando Seria MySQL Recebe O Arquivo Que Eu Quero Enviar Então Aqui O Sinal De Maior Sobre Escreve O Conteúdo Do Arquivo Então Vamos Colocar Aqui Olá Mundo Mundo Novo O Conteúdo Da Mensagem É Olá Mundo Novo Se Eu Usar O Sinal De Maior Maior Duas Vezes Ele Vai Acrescentar E Agora Eu Tenho Duas Entradas No Arquivo Mensagem Olá Mundo Novo Olá Mundo Novo E Olá Mundo Estou Adicionando Cat Message Estão lá Todas as linhas Do meu Arquivo Então Cat O Cat Também Com Cat Menos N Mensagem Vai Exibir A Quantidade De Linhas Vai Exibir O Número De Todas as Linhas Do Arquivo Que Está Sendo Exibido Então Menos N Também É Um Parâmetro Interessante No Cat Find O Find É Um Comando Que Procura Os Arquivos Dentro De Um Determinado Diretório Quando Eu Digitei Find Find Aqui Dentro Onde É Que Eu Estou Pwd Eu Estou Dentro Do Barra Root Find Apareceu Todos Os Arquivos Que Estão Nessa Árvore Hierárquica Abaixo Do Barra Root Então Nosso Primeiro Arquivo Está Aqui Dentro Do Root O Ponto Que No PG É Um Diretório Tem Dentro Desse Diretório Um Arquivo Tem Um Diretório Config Dentro Do Config Tem O Proc PS Tem Diretório Empresa Dentro Dele Tem Diretório Setor A Dentro Diretório Setor A Diretório Sala 15 Temos Um Arquivo Arquivo X Temos Mensagem Ponto TXT Arquivo Temos Diretório Meus Arquivos Profile E O Bash RC Então Find É Útil Para Procurarmos Arquivos Por Exemplo Se Eu Estou Procurando Um Arquivo De Configuração Find E Posso Ah Tá Uma Coisa Importante Aqui Do Find Antes Disso Eu Quero Listar Só Os Arquivos Que São Ponto TXT Então Posso Utilizar O Find E Colocar O Parâmetro A Expressão Regular Para Procurar Os Arquivos TXT E Ele Exibiu Quais São Os Arquivos TXT Que Eu Tenho Então Eu Tenho Mensagem Ponto TXT E Nosso Primeiro Arquivo Ponto TXT Muito Bem Agora Eu Posso Informar O Find E Definir Onde É Que Ele Vai Procurar Dentro De Bar Root Empresa E Ele Vai Listar Todo O Conteúdo A Partir Daquele Ponto De Início Do Find Todo A Árvore Diretório A Partir Do Find Vamos Criar Um Arquivo Aqui Taunt Root Empresa Setor A Sala 15 Documento 1.txt E Documento 1.pdf Por exemplo Se eu utilizar O Find No Root Empresa Ele vai listar Todo O Conteúdo Da Dessa Árvore Diretório Tem lá Empresa Setor A Sala 15 Lá dentro Sala 15 Tem dois Arquivos Documento 1 E Txt E documento 1.pdf Se eu quiser Listar Fazer um Filtro Desses Documentos Eu posso Usar O Grep Para Ajudar A Filtrar A Saída Do Find A gente Até Viu Ali No PS Menos A Mas Find Barra Root A Empresa Lista Todo Conteúdo Eu quero Filtrar Pipe Grep Ponto Txt Opa Pipe Grep Ponto Txt Todos Os Arquivos Que Txt Posso Também Find Barra Na Raiz Do Sistema Pipe Grep Pipe Ponto Conf Ele Vai Listar Pipe Grep Opa Pipe Eu coloquei Find Find Na Raiz Pipe Grep Ponto Conf Vai Listar Todos Os Arquivos Ponto Conf Que Existem No Sistema Então Tem Aqui Vários Arquivos Ponto Conf No Meu Sistema Em Diversos Pontos Do Meu Sistema Muito Bem Então O Find E o Grep Muito Úteis Para A gente São Comandos Básicos Agora Vamos Ver Um Editor De Texto Básico Para Facilitar Também A Nossa Vida O Editor Que A gente Vai Usar O Que Vem Por Padrão Na Instalação Do Debian É O Nano Então O Nano Nós Podemos Chamar O Nano E Ele Tem Deixa Eu Fechar Essa Janela Pegar Agora Uma Janela Maior Aqui O Nano Sendo Exibido No Terminal O Nano Está Aberto O Menu Do Nano Fica Aqui Embaixo E A Gente Utiliza O Control E A Tecla Que A Gente Quer Por Exemplo Para Sair Eu Aperto Control E X Ele Vai Sair Então Apertando Control X Pronto Já Saiu Do Nano Não Estou Mais Com Nano Aberto Esse Editor De Texto É Muito Útil Para A Gente Tá E Vamos Começar Usando Nano Vamos Ls Aqui Por Exemplo Nano Mensagem Então Aqui No Nano Eu Consigo Editar Aquele Arquivo Mensagem Que Foi Preenchido Com O Eco Tá Então Aqui Mundo Novo Aqui Vou Apagar Essa Linha Olá Mundo Novo Para Olá Mundo Olá Mundo E Para Sair Eu Aperto Ctrl X No Caso Esse Arquivo Foi Modificado Aparecendo Aqui No Cantinho Arquivo Modificado Ele Está Perguntando Se Eu Quero Salvar A Modificação Que Foi Feita Eu Vou Apertar O S De Sim Ele Pergunta Se Eu Só Vou Dar Um Enter Pronto Foi Gravado O Conteúdo Do Arquivo Você Dá Um Catch Mensagem O Arquivo Foi Atualizado Outro Comando Importante É O Comando IP Tá O IP Em Definindo O que É Que A gente Quer Esse IP Ele Vai Mostrar Ou Vai Manipular Rotas Dispositivos De Redes Interfaces E Tunes Interfaces Virtuais Ele Vai Fazer Bastante Coisa Que É Muito Importante Esse Comando IP Pra Gente Tá Ele Atua Sobre Alguns Itens Aqui Nós Vamos Usar O IP Para Descobrir O Endereço Do Nosso Deixa Eu Abrir Aquele Terminal Maior Endereço Do Nosso Endereço De Rede Do Nosso Servidor Então Vamos Usar IP Address Show Tá Então Toda vez Que Eu Usa Comando IP Eu Vou Definir Qual Objeto Que Eu Quero Trabalhar Então Vou Trabalhar Com Endereçamento Eu Poderia Estar Trabalhando Com Rota Ou Com Outras Opções Eu Vou Trabalhar Com Address Que É Endereçamento E Vou Informar Qual É A Ação Que Eu Quero Então Tab Tab Aqui Ele Mostra As Ações Disponíveis Eu Tenho Edge Change Dell Flush Help Replace Show Então Quero IP Address Show Muito Bem Ele Exibiu Aqui Para Mim As Interfaces De Rede Do Meu Servidor Debian Vou Dar Um Clear Aqui IP Address Show Ele Do Meu Servidor Debian Então Eu Tenho A Placa Número 1 Que Hello A Loopback É Aquela 127.0.0.1 A gente Prendeu lá Em Fundamentos De Rede O Endereço De Loopback É A Interface 1 A Segunda Interface ETH0 Ela Já Está Com IP Porque Durante Instalação Vocês Devem Ter Instalado Ela Pegou IP Automático E Temos Uma Terceira Interface ETH1 Que Está Sem Endereço Ela Está Down Está Está Desligada Que Vai Ser A Placa Que Nós Vamos Usar Para Configurar A Rede Interna Da Nossa Empresa Nossa Organização Então Nós Temos ETH0 Que Está Ligando Com A UAN E ETH1 Vai Ligar Com A LAN Da Empresa Muito Bem Então Vendo O Comando IP Nós Vemos Que Temos Três Placas De Rede E Nós Vamos Alterar As Configurações Dessas Placas De Redes Agora Nessa Placa Que Por Exemplo Pegou IP 9268 67 110 De Forma Dinâmica Ela Pegou IP Por DHCP E Nós Vamos A Setar IP Manualmente Para Setar IP Manualmente Nós Vamos Abrir O Arquivo ETC Network Interfaces Primeiro Detalhe Nós Vamos Limpar Aqui Vamos Chamar O Nano Que É O Nosso Editor De Texto E Vamos Definir Qual Arquivo Que A Gente Quer Trabalhar Nós Vamos Abrir O Arquivo ETC Barra Network Barra Interfaces Uma Vez Que A Gente Abriu Esse Arquivo De Configuração De Rede Do Nosso Servidor Nós Temos Aqui Algumas Configurações Eu Vou Comentar Essas Linhas Aqui Vamos Contra O K Aqui Vou Copiar Esse Aqui Para Cima Contra O Cola Contra O K Copia Contra O Cola Eu Tenho Alto ETH Alto Loh E Face Loh Alto ETH0 E Face ETH0 E Tenho E Face ETH1 Que Eu Vou Comentar Porque Nós Não Estamos Usando Ainda A Segunda Placa De Rede ETH1 Tá É Vou Limpar Aqui Contra O K Limpando As Linhas Vou Deixar Essas Duas Linhas Que Estavam Já Na Instalação Mas Acho Que A Vai Utilizar E Vamos Aprender A Configurar A Nossa Placa De Rede Então Aqui Tem Tem Um Exemplo No Network Configuration Do Próprio WIC Do Debian Se A Gente Está Usando DHCP A Configuração É Mais Ou Menos Isso Alto ETH0 Ou Alô Hot Plug ETH0 E Face ETH0 E Net DHCP Que É A Configuração Que Está Aqui No Nosso Servidor Nós Temos Aqui Vou Colocar Um Comentário Esta Esta É A Placa De Loopback 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 Esta É A Configuração Não é Nem A Placa É A Configuração De Loopback E Aqui Embaixo Nós Temos Esta É A Placa De Rede One Lembrando Que A Gente Tem No Nosso Servidor Duas Interfaces De Rede Tá Então A Primeira Que Está Ligada Com A Eu Não Consegue Alterar Aqui Com Esse Usar Mas Essa Rede Aqui Está Ligada Na Rede Do Laboratório E Essa Segunda Aqui Está Ligada Na Rede Que Vai Ser A Rede Virtual Da Nossa Do Nosso Cliente Aqui Quando A Gente For Configurar Então Temos Duas Placas De Rede A ETH0 E ETH1 Na ETH0 Vai Ligar Com A UAN Ela Está Com IP Automático Um DHCP E Esta É A Configuração Auto ETH0 E Face ETH0 Inet DHCP Eu Vou Mudar Essa Configuração Aqui Teria Também Em vez De Ser Inet O Inet É IPv4 Inet IPv4 Inet 6 IPv6 Se quiser Trabalhar Com IPv6 No servidor A Configuração Manual O IP Fixado Esse É O Modelo Alto ETH0 E Face ETH0 Inet Estetic Em vez De DHCP Aqui Nós Vamos Colocar Estetic E Vamos Adicionar As Linhas De Configuração Address Que É O Nosso IP Esse Endereço IP Você Vai Mandar Mensagem Para Mim No Chat Por O O O Nosso A Nosso Comunicação Dessa Do Curso Dessa Disciplina De Administração De Redes E Eu Vou Te Passar Qual É O Endereço IP Que Você Vai Usar Para As Configurações Da Sua Rede Tá Então Address Eu Vou Colocar Aqui Um IP Da Minha Máquina 9 2 168 67 254 Esse É O IP Da Minha Máquina Você Não Pode Usar Esse IP Cada Um Tem Um IP Diferente Para Não Dar Conflito Dentro Da Rede Então Me Chama No Chat Que Eu Vou Te Passar Qual É A Tua Faixa De IP E Temos Que Colocar Também Net Mask Tá A Nossa Net Mask 255 255 255 0 Que É Uma Rede Da Classe C Para Quem Lembra Lá De Fundamento De Rede É Uma Rede Classe C Com 254 Membros Possíveis Nessa Rede Muito Bem E Parâmetro Do Arquivo De Configuração É O Gateway O Gateway É O IP Do Roteador Da Rede Que A Gente Precisa Saber Para Poder Rotear Para Internet A Nossa Conexão Então Roteador Gateway 8Way 192 168 67.1 Então Essa Configuração Aqui IP Não Aqui O Endereço IP Deve Ser Único Na Rede Tá Então Na hora De você Colocar O teu Endereço IP Aqui Me Consulte Para Saber Qual IP Você Tem Que Colocar No Seu Servidor Tá A Máscara Subrede Que é o Netmask É a Mesma Para Todo Mundo E o Gateway É o Mesmo Para Todo Mundo 9268 67.1 Muito Bem Então Essa É a Configuração Manual De Rede Vamos Salvar Esse Arquivo De Configuração E Para Salvar Esse Arquivo De Configuração Eu Vou Apertar Ctrl X Nessa Visualização Melhor Aqui Então Arquivo De Configuração Já Tá Todo Editado A ETH1 Não Vamos Configurar Agora Vou Apertar Ctrl X S E Enter Para Salvar Já Salvamos A Configuração De Rede Não Clear Aqui E O Cat ETC Network Interfaces Olha lá O Arquivo De Configuração Tá Prontinho Tem Alguns Comentários Tá Prontinho Agora Vamos Para Configuração De DNS Então Lembrando DNS É aquele Servidor Que faz A resolução De nome De rede Para IP Porque os Computadores Se falam Por endereço IP E os seres Humanos Acessam Por rede Então O servidor DNS Serve para Traduzir O IP O endereço Do site Para um IP Para os Computadores Poderem se achar O arquivo De Configuração É o ETC Resolve .conf Tá Então Vamos Editar O arquivo Também Nano Barra ETC Resolve .conf E Aqui Nós Temos Dois Arquivos De Configuração Dois Arquivos De Configuração É Vou Apagar Aqui O Name Serve 8.8.4.4 Que é o servidor Do Google 8.8.8.8 Então Os dois Servidores Do Google Já Estão Setados Aqui Como Servidor De DNS Você Pode Alterar Por exemplo Servidor DNS Para o Code Flyer Por exemplo E Colocar As configurações Essas configurações De DNS Também Vou Passar Pelo Chat Ali Ou Pelo Ambiente Virtual Da Disciplina Uma Vez Que A Gente Alterou O Arquivo Do Resolve .conf Vou Apertar Ctrl X Clica Aqui Ctrl X Salvar Pronto Resolve.conf Está Salvo Para Terminamos As configurações Eu Vou Dar Reboot No Servidor Para A Gente Poder Para Todas As Configurações De Rede Entrarem Em Vigor Servidor Não Ficar Reiniciando Serviço Por Enquanto Só Alterei As Configurações E Reiniciei O Servidor Comando Para Reiniciar O Servidor É Reboot Pronto Servidor Já Ligou Vou Entrar Com Usuário Root E A Senha Muito Bem Estou Autenticado Agora Eu Vou Testar As Conexões Vou Dar Um Ping No Endereço IP Que Eu Recebi Que É Do Meu Computador 68 67 254 Beleza O Ping Está Funcionando Vou A Ctrl C Para Ele Parar Clear Agora Eu Vou Dar Um Ping No Gateway Da Rede O Gateway Da Nossa Rede 9268 67.1 Também Está Funcionando Está Pingando Existe Uma Comunicação Entre O Servidor E O Gateway Da Rede Vamos Ver Se O Gateway Está Mandando A Conexão Para Fora Da Rede Vou Dar Um Ping Por 8.8.8.8 Também Está Funcionando Muito Bem Agora Eu Quero Saber Se O DNS Está Funcionando Vou Dar Um Ping No Nome De Domínio Para Ver Se O DNS Está Funcionando Então Vamos Pingar Em all Por exemplo .com .br Não Foi Possível Não Pingou Tá Então O Nosso IP Deixa eu Colocar Aqui IP Address Show O nosso IP foi configurado certinho, dentro da eth0, o gateway, 92168, 92168671, está certinho, para fora da rede está certinho, mas ele não está resolvendo nome. Por que isso? Nós alteramos o ETC, Network Interfaces, e as configurações estão aqui. E o nosso ETC resolve.conf, que nós alteramos quando a gente reiniciou o sistema, ao voltar ele está em branco, e aqui está dizendo o seguinte, olha, esse resolve.conf aqui, ele é dinâmico, porque o sistema está usando um aplicativo chamado resolve.conf. Então, se, por exemplo, você está em uma versão diferente do Debian, mais antiga, vai funcionar naquela alteração que a gente fez dentro do resolve.conf. Numa versão mais nova, numa instalação nova, você vai precisar adicionar uma configuração, vamos voltar aqui para as configurações de rede, uma configuração dentro desse arquivo aqui, do ETC Network Interfaces. Então, dentro do manual de configuração de rede aqui do Debian, quando ele fala que nós estamos definindo o servidor de nomes, ele diz que tem três formas de definir isso. Uma é pelo arquivo de configuração do resolve.conf. E aí ele diz o seguinte, olha, não use esse método se o software resolve.conf, que é outra coisa, ele fala, olha, não confunda o arquivo de configuração com o programa, que infelizmente tem um nome quase idêntico. Então, ele diz, se o resolve.conf está instalado, o resolve.conf está instalado, essa configuração aqui não adianta, porque ele vai sobrescrever esse arquivo, esse arquivo é dinâmico, e ele sobrescreve toda vez que a rede sobe. Então, nós temos que fazer o seguinte, ele diz o seguinte, olha, se o resolve.conf está instalado, adiciona essa linha aqui dentro do ETC Interfaces. Então, dentro do nosso ETC Interfaces, que a gente já configurou antes, nós vamos abrindo novamente, nanoetcnetwork.interfaces, nós vamos adicionar mais uma linha aqui, que é a linha do DNS, que é essa aqui, nós vamos colocar, embaixo do gateway, DNS server, name, DNS name servers, e vamos colocar aqui o DNS do Google e do Cloudflare aqui, por exemplo. Então, coloquei os dois DNS, agora sim, eu vou salvar esse arquivo de configuração, ctrl x, s, enter, e vou dar um reboot, agora no servidor, reboot, pronto, o servidor está reiniciando, só aguardar ele carregar. Muito bem, carregou, root, senha. Ping, por exemplo, no 8.8.8, está pingando para fora, a rede toda está funcionando, vou dar um ping agora no nome de domínio, uol.com.br. Agora sim, estou pingando em um nome de rede, o nome de domínio está respondendo, estou pingando em um uol.com, o ping está indo até lá e está voltando, então, está beleza, a nossa rede está funcionando. Vou dar um ctrl c aqui, clear, prontinho, nós já temos rede no nosso servidor. Então, se o teu resolve.conf não funcionar, você altera o network interface e adiciona a linha de DNS name service. Muito bem, ping a gente já usou. E agora, lembrando por que, na nossa aula inicial, por que o Debian é tão utilizado, por conta dos seus pacotes. O Debian foi a primeira distribuição a incluir o sistema de gestão de produtos. pacotes, que é uma loja de aplicativo, hoje que a gente está utilizando smartphone, a gente está acostumado com loja de aplicativo. É uma loja de aplicativo que existe no Debian, que a gente acessa por linha de comando, que instala tudo o que a gente precisa. Essa gestão fácil de pacotes para instalação e remoção do software, foi a primeira distribuição Linux a poder ser substituída para uma versão mais recente, sem precisar instalar. Então, é só estar configurado o gestor de pacotes que você vai conseguir instalar o sistema ou reinstalar o sistema. Essas ferramentas dão ao administrador controle completo dos pacotes instalados no sistema, possibilidade de instalar um pacote único, atualizar automaticamente todo o sistema operacional. Então, essa é uma das vantagens da gente utilizar o Debian, que são os pacotes. Se a gente entrar lá dentro de www.debian.org.gistrib.gpcase, nós temos ali a página inicial dos pacotes. Então, todos os pacotes incluídos na distribuição do Debian são livres. Isso assegura o uso livre e a redistribuição de pacotes, e de seu código fonte completo, a distribuição oficial do Debian que está contida na seção main do repositório do Debian. E como alguns serviços e pacotes podem ser fornecidos separados, existem outras duas seções, que é a Contrib. Pacotes nessa área são livremente licenciados pelo detentor de copyright. Então, pode ter um software copyright lá dentro da Contrib. Mas depende de outros pacotes que não são livres. E o non-free, também pacotes nessa área, tem alguma condição de licença que restringe o uso ou a redistribuição do software. Então, por padrão, por questão de legislação e pelas definições do Debian, ele só vem com a seção main do repositório do Debian ativado. Nós vamos, para nós usarmos completamente todos os recursos possíveis, nós vamos ativar também o Contrib e o non-free no gestor de pacotes, na nossa lojinha de aplicativos do Debian. E como é que a gente faz isso? Através do arquivo etc.apt.susis.list. Como é que funciona? Lá dentro desse arquivo, nós temos o campo Debian, uma URL que está apontando para onde a gente vai buscar, a distribuição que a gente está buscando, e os componentes, quais são as seções que a gente quer, a main, a contrib e a non-free, por exemplo. Então, essa é a sintaxe do nosso arquivo de configuração. Vamos abrir aqui o arquivo, usando o nosso editor de texto preferido, etc.apt.susis.list. Então, esse é o arquivo de configuração inicial que o nosso servidor tem. Pela nossa instalação, usando o CD-ROM, tem a linha de CD-ROM ali. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar o conteúdo desse arquivo inteiro. Pronto. Deixar esse arquivo novinho, aperta o Ctrl K, que apaga a linha no nano. E vamos configurar, fazer aqui o uso dos repositórios estáveis do Debian. Então, nós vamos adicionar aqui a linha Debian. Debian. HTTP.2. Barra, barra. Security. Ponto Debian. Ponto Org. Espaço. Qual que é a nossa, qual que é a sintaxe aqui? É o URL e depois vem a distribuição. A distribuição deste vídeo que a gente está fazendo hoje é a Buster. É o Debian 10. Então, se liga aí na versão que você está usando. Buster. Updates. Main. Qual é o componente que a gente está buscando? Qual é o componente? O Main. O Contrib. Olha lá, que ele já até coloca aqui no arquivo para atualização. É o Contrib. E o Non-Free. Então, nós vamos buscar as três seções do repositório. A segunda linha é uma linha de fontes. A gente não quer fontes, a gente só quer os binários. Então, vai ser essa a primeira linha do Security Updates. Depois, nós vamos pegar essa primeira linha aqui do repositório base do Debian. Então, vou colocar aqui Debian. Espaço. Https. Https não precisa não. Vou colocar só Http. Barra, barra. Debi. Ponto Debian. Ponto Orc. Barra. Debian. Espaço. Qual que é a distribuição? Buster. Espaço. Quais são os componentes? O Main. O Contrib. E o Non-Free. Essa é a base de dados, o repositório básico. Nós temos também o repositório stable, né? O estável do nosso distribuição, que aí é a Buster traço Updates. Então, nós temos Buster barra Updates, que são atualizações de segurança. E Buster traço Updates, que são atualizações da versão estável. Eu vou, com preguiça aqui, dar um CTRL K, CTRL U, copiar e colar, Buster traço Updates. Main, Contrib e Non-Free. E também a outra é a Buster traço Backports. Então, nós vamos aqui, CTRL U. Todo mundo está no mesmo lugar. No debian.org, Buster traço Backports. Backports. Vamos alinhar esse arquivo aqui, para ficar bonitinho. Então, nós temos aqui, quatro linhas, para buscar atualização de repositório. Nós temos o primeiro, que é o de segurança, de atualização de segurança, na Security Debian. E depois nós temos o repositório base, o Stable e o Stable Backports. O Backports tem alguns softwares ali, diferentes, que a gente vai precisar utilizar na administração de redes. Buster Backports, Buster Updates e Buster apenas. Então, nós temos aqui, segurança. E aqui nós temos pacotes. Então, quando sai alguma atualização de segurança, vai sair aqui em cima, no primeiro. Outra questão importante, são os espelhos do Debian. O Debian está hospedado no mundo inteiro, está distribuído. E nós temos um servidor aqui, no Brasil, para os nossos pacotes do Debian. Então, nós vamos alterar a URL dos pacotes, não da segurança, segurança centralizada, mas dos outros, de deb.debian.org para ftp.br.debian.org. O outro também, ftp.br.debian.org. Então, basicamente, onde está deb.debian, nós vamos colocar ftp.br. Muito bem. Agora, vamos alinhar aqui. Nós estamos com os pacotes, com os repositórios no arquivo de configuração do Debian, dos pacotes do Debian. Estamos com os repositórios todos configurados. Então, você vai ter que alterar o teu etc.pt.susslist e deixar ele exatamente dessa forma aqui. Se você está usando o Debian 10, se você está nessa turma em 2021, Debian 10 ainda. Se já saiu o Debian 11, vai mudar aqui Buster para outro nome, é o codenome da versão do Debian. Muito bem. Vamos agora salvar esse arquivo. Para salvar, vou apertar Ctrl X. Sim. Salvei. Prontinho. Já estou com o arquivo atualizado. Agora, eu vou rodar o apt para atualizar. O apt é uma interface de linha de comando para lidar com os pacotes do Debian. Vou usar apt-update, que é o comando para buscar as atualizações nos repositórios do Debian. Então, todos aqueles repositórios que eu acabei de incluir no arquivo de configuração, o apt está acessando via rede, via internet, para buscar as atualizações disponíveis. Ele baixou 65 megabytes de cabeçade de arquivo de metadados, de informações sobre os pacotes todos do Debian. Eu vou dar um clear agora. Aqui, vou dar um apt-update de novo. Vamos ver. Pronto. Ele já buscou. Está tudo certo. E, depois disso, vou botar aqui o apt. Vou colocar esse aqui. Aí, eu já fiz um apt-update. Ele buscou as quatro linhas de repositório e já atualizou o banco de dados de pacotes do Debian está atualizado. Então, antes de uma atualização completa, a gente tem que fazer um apt-update para ele atualizar a lista de pacotes. E, depois disso, ele mostrou que só tem dois pacotes, no caso, agora, nesse instante, que precisam de atualização. Você tem um apt-list. Ele vai falar, olha, só tem que atualizar esses dois aqui, que é esse aspel, um pacote. Vamos até ver o que é esse aspel aqui. Então, curiosidade, vamos entrar no Debian. Então, paquês, aqui, vamos procurar aqui, aspel. Que pacote é esse? O que ele está falando aqui? Olha só. Do Buster. Verificador ortográfico do GNU aspel. Então, é só uma atualização do verificador ortográfico. É isso que está para atualizar. Para a gente atualizar o sistema como um todo, então, nós fazemos o quê? A gente já aprendeu aqui no nosso idioma do Shell, como é que a gente concatena os comandos. Eu quero executar um comando e depois o outro. Então, eu vou colocar um comando, ponto e vírgula, outro comando. Eu vou usar o apt-update, 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 ponto e vírgula, apt-full-upgrade. Pronto. Vou dar um Enter, ele vai atualizar e já vai buscar todas as atualizações do sistema. Ele está confirmando, dizendo que tem 4.096 bytes, 4K bytes para baixar. Sim. Está fazendo a instalação dos pacotes. Prontinho. E ele buscou direto do security. Veja que é a atualização de segurança. Buscou do security. Prontinho. Nosso sistema está atualizadíssimo. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Você já conseguiu aprender um pouco sobre configurações iniciais do seu Debian. Então, essa é a atividade da semana. Acesse o seu Debian, configure a rede do seu Debian manualmente. Pega os ingressos IPs comigo. Acerta o gerenciador de pacotes. Dá uma brincada com os comandos básicos, o salva-vidas de comandos. E atualiza o teu servidor. Terminou isso, é só desligar o servidor. Como é que desliga o servidor? Sempre por linha de comando. Power off. Power off. O seu servidor está desligado. Então, é isso, galera. Valeu e até a nossa próxima aula.